Como todos sabem e como todos nascem, o meu processo de para-para-para-para, não é assim que eu vou começar a minha história. A minha história começa assim. Tudo começou com o papai e a minha mamãe. Ah, como são lindos. Eles se conheceram por uma tal de rede social, nem sei bem o que é isso, com um nome muito esquisito, um tal de iogurte. E a cult? Não, Orkut. Acho que é isso. No ano de 2006, papai viu a mamãe no Orkut e achou interessante. Só achou estranho o fato de ela estar abraçada com uma bananeira, que na verdade era um coqueiro. Ele que não viu direito. Mas enfim, ele se apaixonou pelo sorriso da mamãe e resolveu saber mais sobre ela. Mamãe nada boba, viu como o papai é bonitinho. Decidiu ceder às investidas, mas nunca dava certo de se conhecerem pessoalmente, pois mamãe queria assistir aos jogos da Copa e papai não curte futebol. Ele gosta de moto. Papai queria levar a mamãe no rodeio, mas ela queria dormir. Capivaria muito grande e difícil de se locomover. Passado um mês, sem que nada fosse combinado, se encontraram na baladinha. Que coincidência, né? Papai queria tanto impressionar a mamãe, que pagou uma rodada de bebida para todas as amigas dela. Nada boba. A partir daí, começou o namoro. Namoraram cerca de 5 anos, até que em 2011 resolveram dar um passo mais sério no relacionamento. Mas te pergunto, se casaram? Você foi convidado? Eu não. Mas resolveram ficar bem mais perto um do outro. Lindo! E durante 4 anos dessa nova fase, tiveram muitas aventuras e conquistas. Até que perceberam que faltava algo na vidinha bobinha deles. Quer dizer, faltava alguém, né? E decidiram planejar a vinda da pessoa mais especial do mundo, modéstia à parte. A gente fazia já 5 anos que estava morando junto. E um olhou para o outro e falou, deve estar na hora. Vamos tentar? Aí a gente suspendeu os contraceptivos e começamos a tentar. Mas foi porque a gente viu que a gente precisava mesmo. Eu estava já ficando nas casas dos 30, o papai também. E claro, a gente está precisando, senão vai ficar muito tarde. Aí eu já comecei a dar sinais que estava chegando. Mamãe não acreditou no primeiro teste, tanto que fez 3 para ter certeza. A princípio eu não acreditei que eu estava grávida. Porque já fazia 10, 11 meses que a gente estava tentando. O médico já tinha falado que eu ia ter uma certa dificuldade para engravidar. Então eu não acreditei. Eu estava pensando que era qualquer coisa. Eu fui no médico, eu ia fazer endoscopia. Aí uma das pessoas que trabalham comigo falaram, vai para o teste. Eu falei, eu vou fazer por desencargo de consciência. E acabei fazendo. E deu. Aí eu peguei outro teste de farmácia, deu. Eu não acreditei. Eu fiz o teste do HCG, beta HCG, né? Deu positivo. Aí eu falei, não tem mais o que fazer. Aí eu tive a certeza que eu estava grávida. Fiquei muito feliz, muito feliz. Mas a princípio foi assim, inacreditável mesmo. E de uma forma bem sensível, avisou o papai pelo WhatsApp. Nem deu para ver a reação dele. No dia 27 de julho de 2016, o mundo ganhou mais uma habitante. Linda, diga-se de passagem. Quando eu vi o rosto da Isis, eu fiquei muito contente, muito feliz. Porque era um objetivo que eu tinha alcançado, que eu estava desejando muito naquele momento eu ter um filho. E eu também fiquei também surpresa. Porque tudo que a gente imagina, toda aparência que a gente imagina que vai vir, né? Vem completamente diferente. Mas eu achei linda. Eu achei linda de qualquer forma. E eu fiquei muito feliz, muito feliz. Muito agradecida a Deus. Uma verdadeira princesa. Foi quando eu cheguei. Foi um dia de muita comemoração. Pode até parecer clichê eu falar isso. Mas a Isis é tudo para mim. Ela é minha vida. A minha vida, ela teve início, né? Depois do nascimento dela. Eu mudei completamente. Ela é tudo. Tudo. Eu não sei nem... Eu não tenho nem palavras para descrever o que ela é para mim. Eu acho que o amor é... É... É infinito. Não sei. Os primeiros meses foram bem intensos. Aquela adaptação e tal, fora o frio que fazia. Mas sorte que papai e mamãe tiveram ajudas externas. Caso contrário, teria surtado mais ainda. E me deixado mais maluquinha também. Queria aproveitar este momento para agradecer algumas pessoas especiais. Começando pela vovó Dal. Muito obrigada por limpar minha casinha e alimentar minha mamãe. Obrigada, tia Jana, pelos aquecedores. Obrigada, tia Betânia, pelos incontáveis banhos tão quentinhos. Obrigada, prima Ana Cláudia, pela enorme ajuda e pelos looks que mamãe me vestiu. Obrigada, avó Maria José, por ficar comigo para a mamãe fazer jantinha para o papai. E obrigado, vovô Toninho, por me distrair aos domingos para que mamãe pudesse comer comida quentinha. E vocês nem sabem, mas a mamãe tem um grupinho no Whats, que só tem mamães de primeira viagem, que escutou e escuta até hoje as limitações dela. Os meses se passaram e eu deixei de ser aquele cisquinho. E as coisas foram ficando bem melhores, para todas as partes. Vovó Dalva que o diga. Muita coisa mudou depois que ela nasceu. Eu me aproximei muito mais da minha mãe, da minha família. Eu fiquei muito mais de família. Eu passei a entender melhor como são as pessoas, como é a vida. Eu passei a me alimentar melhor, porque eu tenho que ter hábitos saudáveis, né? Para poder ensinar ela também a ter hábitos saudáveis. A hora que eu vejo o rostinho dela dormindo, eu imagino, eu vejo, parece um anjinho. Eu adoro ver o bebê dormindo, sendo minha filha. Então, eu acho a coisa mais linda do mundo. Todos perguntam aos meus papais de onde veio a cor dos meus lindos olhos. E agora eu vou mostrar para vocês. Olha que lindos olhos da minha Bisa. Ela foi para o céu há pouco tempo, mas Deus foi tão bom, que esperou tempo suficiente para que pudéssemos nos conhecer. Eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele eu não teria essa bênção na minha vida, que é a Isis. Foi muito pedido para Ele a vinda dessa bebê. Foi muito pedido que fosse menininha, que eu queria muito uma menininha. Que é tudo para mim, é a minha vida. Eu quero agradecer muito, 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 muito a minha mãe, né? Em primeiro lugar, porque sem ela, durante todo esse tempo, eu não sei o que ia ser de mim. Ela sabe toda a minha dificuldade, toda a dificuldade que eu tive desde o início, que não foi fácil. Eu não sabia o que era eu, depois que eu tive ela. Eu fiquei completamente fora de mim. Então, ela me ajudou muito, muito. E me ajuda até hoje. A minha tia, o Tânia, ela foi a minha segunda mãe nessa parte. Ela ama a minha filha, que é tudo para ela, assim. E me ajudou muito também, me ajudou muito. Ela tem ela como uma neta, né? As minhas amigas do grupo de mães, desde quando eu estava com 36 semanas, eu entrei nesse grupo, a gente trocou experiências, trocou ideias. Depois que eu tive ela, que tem aquela parte do comecinho, que amanhã acaba por causa dos hormônios, ficando tristinha. Elas me ajudaram muito. E até hoje, é uma gripezinha, é alguma coisa. Elas sempre estão lá. Então, me desculpe se eu esquecer de alguém. É Karen, a Jéssica, a Grazia, a Bruna, a Dan. Nossa, tem várias. Tem a Lívia. Obrigada, meninas. Vocês foram top nesse ano. Também tem a Bia, que ela fica muito lá com a minha tia. Ela é louca pela Isis também. Quando eu não levo a Isis para a minha tia, ela fica me enchendo o saco no WhatsApp. Vai, leva a bebê. E eu tenho que levar, porque senão ela não me deixa em paz. Ela ama a bebê. E também eu não posso esquecer da minha prima, Ana Cláudia. Ela me ajudou muito, muito, muito. Quando eu estava precisando, ela mora longe. Longe não, ela mora em São Paulo. Mas ela vivia comigo no WhatsApp, me auxiliando em tudo. Ela me mandou muita coisa. Ela mandou muita coisa para a Isis. Eu não posso deixar de agradecer a ela. Obrigada, brigadão, prima. Eu não posso deixar de agradecer também a família do Ebert, que também esteve comigo nesse momento. A Janaína, que é a titia. O Tiago, que é o tio. O vô, babão, o Toninho. E a vó, Maria José. Muito obrigada. Agradeço de coração a todos vocês. Filha, eu não poderia esquecer de você. Não poderia deixar de homenagear você. Quando você nasceu, foi a maior bênção da minha vida, até hoje. Isso tudo a gente está fazendo para você. Para você ter, no futuro, assistir e falar, olha que bom. Eu era amada, eu sou amada. E eu queria falar que eu te amo muito e que você é tudo para mim. É isso aí. Hoje, com o Aninho, eu já tenho uma personalidade bem definida. Não gosto que me contrarie. Aposto que puxei do papai, porque a mamãe é um doce. Mas também sou muito meiguinha quando quero. Adoro brincar e me sujar. Amo animais, principalmente minha irmãzinha Bela. Amo comer. Não poderia ser diferente, né? Bem, minha gente, esta é um pouco da história da minha vidinha até aqui. E se vocês estão aqui hoje, é porque fazem parte, de alguma forma, da história do papai e da mamãe. E agora, da minha também. Um beijinho da pequena. E agora, com o Aninho, Isis. E agora, com o Aninho, Isis.